Eu vi vários malandros Fraude pousado na minha vitória Vários amigos com o tempo sumiu E aquela mina da infância que não dava bola Pousou no lacosteiro e no corte de mil Fala que me ama hoje é fácil Mas cadê você quando o circo pegou fogo e a casa caiu Pra me dar um abraço, fala que tá do lado Me fez de otário e só me iludiu Obrigado mãe, pela oração Te agradeço pai, pela motivação Ontem tava ruim, hoje ficou bom Foi só questão de tempo pra bater a composição Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Vou me forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Elas querem saber o que eu faço Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Agradeço a Deus por mais um dia Tem vários manos, meu que tão na correria Em busca do melhor, sua pela família Nóis trabalha em cima da batida Tirando gente do crime, mudando vida Levando inspiração pras molecadinha Quem diria, quem diria, quem diria O bonde conta forte, só sujeito come Pico sujo, fonte, recalque, sobe Na família ninguém sofre, hoje tem um malote Acorda nos pacotes, aguarda no copo Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão E nóis tá rumo ao estrelado Bem longe do fim Sem menos conhecia na hora de diferenciar Os que sempre fecharam quando não era bom assim É um boot novo, nóis tinha no pé pra nóis andar Hoje é na beira de 500 As putas do arrebento Tempo de sofrimento, é questão de lembrar Nunca no esquecimento, pra ter discernimento Pra saber quem é que tá com nóis e quem é que não tá E hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão E hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles me perguntar como é que nóis tá Bota pra gritar, tal do torpedão Me fala quem acreditou quando eu não tinha nada Me diz só quem desejou sorte quando era abusão Me fala dos que criticaram a minha caminhada Será que já passaram um trecho da humilhação? Então não rendo pra ninguém, me chama de marreto Sem amor com qualquer um, mantendo minha conduta Sem sorrisinho pra invejoso, pra safado é bala Aprenda amigo, não é má, essa porra é postura Ouviu falar daquela frase, o que é que eu tá guardado? Agora só procuro um mapa e acho esconderijo Acreditar mais em você se é voraz nessa porra E sempre acreditar no pai que ele é o Jesus Cristo Eu não quero um amor que suma, sem um amor que some Quem gosta de migalha é pomba, eu quero desfrutar Por isso ver os favelado e bastando nas frose As patizia do condomínio rende ao nóis chegar Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis dá Bota pra gritar, tal do Torpeda Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis dá Bota pra gritar, tal do Torpeda E aí E aí E aí Nossa visão, nossa visão Esse é o geral Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião